Fala galinha, JP Actions na área, se você não me conhece, eu me chamo Jackson, abrindo mais uma caixa para vocês, no título do vídeo já vai estar o nome da peça, mas chegou para mim essa caixa e eu vou ter o prazer, enorme satisfação de abrir a caixa aqui com vocês, vou deixar na tela o dia que chegou essa caixa, eu não sei quando eu vou postar esse review, mas vou deixar na tela para vocês o dia e bora, bora abrir essa caixa. A caixa, né? Cuidado, crianças. Fechando o estilete, vou abrir de novo. Tenho que abrir novamente. Bastante papel de um supermercado, mas pelo menos foi bem embalado. Mas estou sem paciência, né? Guardar a caixa aqui no canto e olha só quem chegou aqui para mim, pessoal. Vou apresentar para vocês aqui o Spinosaurus Battle Damage da Mattel. Perfeito, galerinha, a peça já está aí na base, né? Antes de começar a falar alguma coisa sobre a peça, eu peço humildemente que se você está vendo esse vídeo e não é um inscrito no canal, dá uma forcinha para o JP, se inscreve no canal, ative também o sininho para receber todas as notificações e não esqueça de deixar aquele likezinho maroto no vídeo. Me siga nas redes sociais, eu vou deixar aí na tela para vocês o meu Facebook, Twitter e Instagram. Estou mais presente no Instagram, né? Estou mais ativo no Instagram. Mas também, se possível, me sigam em todas as redes sociais. Siga também a Ariane, que é a fotógrafa oficial aqui do canal. Vou deixar na tela para vocês o Instagram dela, né? E caso vocês tenham dificuldades em encontrar as redes sociais, na descrição vai ter um link que vocês serão direcionados direto para lá, beleza? Sobre a peça pessoal, eu comprei ela de outro colecionador via Mercado Livre, né? De início ele estava pedindo R$ 650, porém eu fui negociando com ele ali e acabei pegando ela por R$ 550, né? Não é um desconto lá tão grande, porém qualquer desconto é muito bem-vindo. E por ser uma peça usada, ela não vem na caixa. Porém, eu vou deixar aí na tela para vocês uma foto de como fica a figura dentro da caixa. Viu a caixa? Belezinha, agora vamos, sem mais delongas, né? Já enrolei demais vocês. Bora para o review dessa figura. Certo, vou falar um pouquinho das cores da figura, né? A figura até então não tem uma vasta tonalidade de cores, porém temos como cor principal presente aqui no corpo, né? A cor principal seria esse azul, presente aqui na cauda, na parte de baixo. Toda a parte de baixo da peça é dessa mesma tonalidade, né? A cauda, aqui na parte lateral do corpo, as coxas, as pernas, as patas, as mãos, né? Patas dianteiras também, traseiras, pescoço, lateral aqui do focinho, enfim. O azul está predominante aí em quase toda a peça, né? O que diferencia é esse amarelinho queimado. Tem algumas manchas aqui nas coxas, nas duas coxas estão presentes essas manchas. Começando também aqui na parte de cima do focinho, essa tonalidade de amarelo queimado. Vai subindo aqui a cabeça, descendo o pescoço, volta aqui a aparecer no leque e acaba finalizando do nada aqui, né? Talvez se continuasse, seria mais interessante, mas ela acaba finalizando do nada, do nada aqui, né? E na parte central do leque temos aqui a vela, perdão, desculpa. Na parte central da vela temos aqui esse azul presente do corpo que vai mesclando aos poucos com o amarelo queimado, né? E nos olhos, né? Na cabeça, aliás, temos os olhos aí característicos do espinossauro de Jurassic Park 3, né? Esse verde-limão com a pupila preta. Os dois olhos têm essa mesma tonalidade. Os dentes, coloração creme, pra mim, na minha humilde opinião, até foram bem pintados, né? E a boca, aí seria um rosa, uma tonalidade de rosa, uma tonalidade de rosa um pouquinho mais escuro. O céu da boca é assim também, a língua, e a parte de baixo também da boca é a mesma tonalidade. E essa peça, ela faz parte aí das peças antigas da Mattel, né? Onde a Mattel caprichava demais na grande maioria das peças que ela lançava, né, pessoal? E hoje, quem sou eu pra falar, né? Não é um assunto pro vídeo, não é um assunto talvez pro próximo vídeo, mas hoje a Mattel, de cada 10 peças, 2, 3 peças aí são aceitáveis, né? Tem então, né? São boas. Mas enfim, como eu falei, é assunto pra outro vídeo. Vamos focar aqui nos espinossauros, né? Uma coisa que a Mattel fez nessa peça que deixa o colecionador feliz, e que outras peças realmente cobram pra caramba da Mattel, é a questão das garras. E aqui, todas as garras são... 99% das garras são pintadas. Vou explicar por quê. Temos as garras das mãos, todas as garras delas são pintadas desse cinza escuro, né? As garras das patas traseiras, essa é a tonalidade desse cinza escuro. Por que eu falo 99%? Porque essa garrinha interna aqui, ela não é pintada até então. Mas o principal, realmente, é que as garras principais, podemos dizer, né? Elas são pintadas. Então, ponto positivo pra Mattel. O único ponto negativo dessa peça é a questão da estabilidade. Agora ela tá de pé. Mas se eu modificar um pouco ela, deixar ela numa posição um pouquinho diferente, ela acaba caindo. Então, só o meu ponto... Não sei se é algo característico da peça ou da minha figura em si. Mas ela tem uma péssima estabilidade. Agora aqui, é que ela tá gravando, ela tá querendo ficar de pé, né? Mas se eu for mexer um pouquinho aqui, daqui a pouco ela vai cair. Ou se eu deixar ela por um tempo, ela vai acabar cedendo e caindo também, né? Essa figura faz parte da linha Battle Damage, né? Então, ela tem um dano de batalha aqui. E tem algumas articulações e movimentos que eu vou mostrar pra vocês. De longe, até então, dependendo se você encaixa bem aqui, o material dele é plástico, né? Aqui, emborrachado. Então, dependendo como você encaixa aqui, de longe, é imperceptível que tenha algo aqui dentro. Então, né? Mas como eu falei, depende como você encaixa aqui, realmente ela fica bem transparente, né? Esse dano de batalha. Só é visível quando você puxa a borrachinha aqui, né? Você pode ver a borrachinha. Quando vocês puxam, tem a parte interna aqui, tem as costelas do animal. Essa costela de plástico também dá pra puxar. E é onde você vai mais ainda pra dentro do animal, né? Já na parte mais interna aí do animal. Aqui, uma coisa bem bacana que a Mattel fez é que ela deixou o botão bem escondido. Aqui na vela, usou a vela como botão, né? De frente aí, por exemplo, do Ceratossauros, do Baryonyx aí, esses novos da linha da Mattel aí, que o botão parece uma tomada, né? Apertando esse botão, ativa ali o mecanismo, né? A esfera que tem ali dentro. E se você perceber, o líquido ali fica indo pra um lado pro outro, né? Dando aí a alusão de que é sangue, né? Simulando sangue. Eu tô com um certo problema aqui no meu botão. Às vezes ele dá isso, né? Tem que dar uma mexidinha aqui pra ele voltar. Mas esse seria o dano de batalha da figura, né? Caso queira voltar ali a figura normal, é só voltar a costela e voltar essa parte emborrachada aqui que já vai ficar bem fixa, né? Esse seria o primeiro movimento. O segundo movimento aí é padrão igual ao do Legacy Collection, né? Tem esse botãozinho aqui na parte de cima, onde clicando, ele abre a boca. E também a abertura da boca é bem grande, né? Daí tem um ponto de articulação aqui na cabeça. Cabeça já é um ponto... Ela tem dois pontos de articulação, né? Aqui na cabeça e no pescoço. Onde a gama de possibilidades deixa bem grande, né? As possibilidades de articulação da peça. Pra cima, pra baixo, pros lados, enfim. Ela dá meio que... Dando um barulho aí, né? Mas, como eu falei, é bem grande a possibilidade de articulação. Então, saindo aqui da parte da cabeça, temos a articulação nos braços. Os dois braços têm o mesmo ponto de articulação, né? Aqui nas patas tem esse abre e fecha. E articulação padrão. A cauda não chega a ser uma boy joint, né? Mas dá pra você deixar pra cima, pra baixo. Brincar um pouco com ela aqui também, né? E nas patas aqui, tem uma articulação mínima. Bem pouco, né? Isso se a gente poder chamar isso de articulação, né, pessoal? Temos aqui o logo do Jurassic World, barra Jurassic Park. O QR Code. Vou tentar focar aí pra vocês, caso vocês queiram escanear, né? Fiquem à vontade. Eu vou também estar escaneando essa peça, né? Eu esqueci de mencionar a questão de ficar uma peça bem texturizada, né? Bem escamosa. Passando a mão aqui na coxa, você sente as escamas, né? Aqui nas costelas. É bem início daqui, visível alguns detalhes das costelas. Esses detalhes centrais aqui da vela também são bem chamativos. Bem bacanas, você passa a mão, você sente meio que em relevo, né? E a parte aqui da cabeça também, que é bem chamativa. O olho, se já é chamativo, né? Tem algumas frenestras aqui de leve. Se leve calumbo aqui, né? Realmente lembra da Jus aí, o espinossado Jurassic Park 3. Algo que eu curto bastante também é a parte escamosa dos dedos, né? Das garras, seja dianteiras ou traseiras. Bem detalhada até então, né? E na parte de baixo aqui, na mandíbula, você tem algumas musculaturas, algumas dobrinhas aqui da mandíbula, né? E, no mais, o resto do corpo seria todo liso aqui na parte de baixo. E agora sim, eu vou escanear a peça. Espero que ela fique de pé, né? Como eu falei, um ponto negativo aí é a questão da estabilidade. Vamos ver se ela vai ficar de pé. Ó, dependendo da posição que eu deixo, ela não fica de pé, pessoal. Espera aí que ela vai ficar. Não fica. Enfim, eu vou escanear aí o QR Code e mostrar para vocês a figura aí no aplicativo. Ok, galerinha, abrindo aqui o aplicativo do Jurassic World, né? Vamos aqui escanear o Spinosaurus. Vamos clicar aqui no botão de escanear. O aplicativo está um pouco travado. Vamos esperar um pouquinho aqui. Aparecer a imagem e... Olha só que loucura. Deu um travamento aí, né? Mas, a princípio, escaneou o QR Code. E aí está para vocês o Spinosaurus Battle Damage. Já achei estranho ali aparecer ali em cima o logo da Dino Revives. Sendo que ele é um Battle Damage, né? Mas, enfim. E aparece aqui no botão aqui direito. Na parte direita, né? Botão das estatísticas. Vamos dar uma olhadinha. Força 10. Velocidade 8. Inteligência 5. E ataque 9. Ela tem um ataque bem forte. E a força também, ele é bem forte mesmo, né? Fechando aqui, vamos dar um Visu 360, né? Que eu não gostei nada, nada, nada desse desenho do Spinosaurus aqui no aplicativo, né? Em questão das escamas, a pele toda lisa. A cor azul aí me parece ser mais um cinza, né? Pelo menos as garras estão pintadas. O rosto ali, a parte da cabeça, não lembra em nada. O Spinosaurus do brinquedo e muito menos o Spinosaurus do filme, né? Então, esse desenho aí, na minha opinião, está bem mal feito até então, né? Faltou realmente, né? E também o dano de batalha, né? Faltou. Fechando aqui, vamos agora olhar as informações. A primeira delas, ela usa a cauda para agitar a água e atordoar os peixes. A segunda informação, acredita-se que ela revire carcaças em decomposição em busca de carne macia. E a última informação aqui, ela tem estrutura em forma de vela nas costas, sustentada por espinhos neurais. Esses foram os dados aqui do aplicativo, né, pessoal? Agora, bora voltar lá para a figura para tirar as medidas. Peça já escaneada, agora vamos para as medidas, né, pessoal? De comprimento, ela até passa. A régua, essa minha régua tem 50 centímetros, né? A régua até não consegue alcançar, né? Mas passa um pouquinho lá no final da cauda, né? Em torno aí de uns 51 a 52 centímetros de comprimento. E de altura, eu vou usar como o topo da vela aqui, essa parte mais alta. Gira em torno aí de uns 23 centímetros de altura. Essas seriam as medidas da peça. Momento comparativo número 1, aí do review, né? Apresentando para vocês até o momento o Battle Damage, espinossauros da Mattel. Vou comparar com outros espinossauros também da Mattel que eu tenho. Do acampamento Jurássico, né? Extreme Shopping. Já fiz review no canal desse carinha aqui, né? Vou deixar um cardzinho, caso vocês queiram dar uma olhadinha mais tarde. Isso é questão de comparativo mesmo. Então, olhando assim de longe, parece ser o mesmo molde, a mesma peça. Só muda realmente a questão das cores. Segundo comparativo vai ser... Não podia deixar de comparar isso, né? Vai ser com o espinossauros Legacy Collection, também da Mattel, né? Já fiz review desse carinha aqui no canal. Vou deixar um cardzinho aqui para vocês, né? Caso queiram dar uma olhadinha mais tarde. Mesma coisa que o Extreme Shopping, né? Mesmo molde, mesma figura. O que muda é só a questão das cores. Comparação tripla agora, né? Consegui fechar a trindade de espinossauros aí da Mattel. Battle Damage, Legacy Collection e Extreme Shopping. E eu já ia me esquecendo, pessoal. Faltou um último espinossauro da Mattel. Que é o básico. Eu sempre... Na época eu só tinha o Legacy Collection e ele, né? Eu dizia que era mãe e filho, ou pai e filho. Agora tem uma família toda de espinossauros aí da Mattel. Então, galerinha, esse foi o meu veredito completo. O meu review completo dessa figura. O espinossauros Battle Damage aí da Mattel. Espero que vocês tenham curtido e gostado do vídeo, do conteúdo e principalmente da peça. Deixem aí nos comentários pontos positivos, pontos negativos, né? A opinião de vocês. O que vocês acharam dela também. E deixem aí nos comentários também qual vocês preferem. Se é essa Battle Damage, se é o Legacy Collection, se é o Extreme Shopping ou até mesmo a básica. Vai ser interessante aí estar compartilhando ideias com vocês aí. Com opiniões com vocês, né? E estar debatendo de famosa Dava aí nos comentários. Belezinha? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, conteúdo ou live aí do canal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Perdeu algum vídeo do canal? Não se preocupe. Vai aparecer aí na tela algumas indicações de vídeos que fiz de algumas figuras da minha coleção. E para não ficar de fora das novidades, se inscreve aí no canal. E também não se esqueça de seguir nas redes sociais. Arroba JP Actions no Twitter, Facebook e Instagram.